Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí, pessoal. Beleza? Ainda mais vídeo, guys. Hoje mais um dia aqui no csgo.net. Estou com 240 dólares. E, guys, hoje eu estou aqui com um amigo meu, cara, um youtuber aí, cara, que eu conheci aí na Twitch, o Pimp. Dá um oi aí, Pimp. Salve, galera. Pimp aqui. E, mano, vamos tentar aprofitar aí, velho. Vamos tentar sair com um lucro bom aí hoje no vídeo do pandão, velho. E, guys, seguinte. O Pimp, ele faz live. Ele está começando a fazer vídeo do csgo.net. Vou deixar o link do YouTube dele aí. Se inscreva lá para ajudar ele lá, mano. Vai lá no canal dele. Eu não vou deixar o link da roxinha dele aí, porque você está ligado que o YouTube está batendo. Mas está lá. Pimp.cs, né? Isso. Pimp.cs. Beleza. Também ele está fazendo uma série bem massa lá do nível 0 ao 20 na GC lá. Então, vai lá, bora lá, assiste. E, manos, hoje eu estou fazendo um desafio aqui para o Pimp. Cara, eu tentei pegar um saldo um pouco maior, só que eu não consegui, porque ontem eu gastei uma graninha já para o Fortale. Então, o que eu consegui hoje aqui foi o seguinte, guys. Eu vou dar 240 dólares na mão do Pimp. Lembrando que aqui no csgo.net, você depositando com o código amigo, você ganha 35% de bônus. E colocando o csgo.net no mix, você ganha mais 15%, ou seja, 50% de bônus. Você tem 240 dólares, você tem que ter pelo menos 180 inskits para tirar no Profit. E se você profitar, eu te dou umas 15 de 30 dólares, cara. God, velho, God. Eu tenho que profitar quanto? 180. Tá. Pode começar. Essa Epic Win aí, ó. Tá. Dá-lhe de 5 nela, vamos ver. Ah, uma coisa. Só pode abrir de 1 a 4, tá? Porque tem um negócio de foda pelo site, é uma coisinha meio chata. Não, relaxa. Então, vai de 2, vai de 2, vai de 2. 2, beleza. Quando for rápido, você fala rápido. Quando for lento, você fala lento, beleza? Não, relaxa. Para mim, se você quiser abrir aí, o modo que você quiser abrir, está valendo. Não, não. Qual é a sua? Nossa. Não deu muito bom, mas relaxa que está no bônus ainda. Não, beleza. Na verdade, é. Tá, mas chegou pra lá. Não foi tão preju assim, né? Sim. Vai, vamos de... Abre a última lá da primeira ali, ó. Da CS Summit em cima lá. Quantas? Pode abrir duas também. Duas. Vamos, beleza. Cara, essa caixa está muito legal, porque se você ganhar... Cara, tem bastante esquina. 500 dólares esse esqueleto. Imagina vir em Blue Jam ou Gold Jam. Ah, esquece. Aposenta. Opa! Opa! Nossa! Nossa, aí sim, velho. Aí, profite. Mano do céu, jura aí que ia ver essa luva? Mano, abre mais duas aí, velho. Abre mais duas. Beleza. Mano do céu. Mano, já começamos estourando. O formulário do código amigo está ativo na descrição. Brindezão bem top de 12,50 reais de brinde aí. Utilizem aí, bem top. Não esqueça de passar no canal do Pimper. Tá, perdeu 10 dólares, mas está no profite ainda do geral. 192 dólares, Pimper. 192 dólares? Aham. Desce um pouquinho ali. Abre essa B-Vise. B-Vise é boa, velho. Abre quatro. Dá-lhe quatro dessa B-Vise aí. Tem uma época que eu fui abrir dez dessas de 90 dólares. Dei tipo assim, um dólar, tá ligado? Mano, a Bitcoin é muito aleatória. Opa! Profite. No mínimo paga. No mínimo paga as quatro. Nossa, só... É, quanto que foi? Pagou. É, tá bom, tá bom. Elas por elas. Caralho, nem sabia que existia um Pimperbit de 16 dólares. 170 dólares. Desce mais... Alguma caixa que você tem vontade de abrir e você nunca abriu? Cara, vamos abrir... Eu nunca abri uma Magic, velho. Que abriu a Magic? Eu nunca abri uma Magic, tá ligado? Quer que abre? Vamos ver se você... Vai, vai. Vou te dar uma dica. A Magic é o futuro assim. Se vir em AK você se ferrou. E se vir em deserto você chora. Agora qualquer outra coisa é profite. Não, mano, confia. É, velho. Confia, confia. Se der errado não é de tacar no upgrade, pode ser? Relaxa, tudo de boa. E... É, tá com a pitão de upgrade. Pode vir 80 dólares, pode vir 80 dólares. Veio quantos? Tá, veio. 27. Vamos de upgrade. Coloca isso daí, ó. Coloca uns 50% de chance na skinzinha aí de... 50 dólares? É, 50... Essa é a Hyper Beast aí de cima aí, ó. Beleza. Ô Imperator, Imperator. Imperator é bonita ali, ó. Imperator. Beleza. É, essa daí é bonita. Bora. Bora que bora. Deu bom, deu bom. Meu Deus! Meu Deus, velho, confia. Gelou, gelou, certeza. Mais um pouquinho. Fazer mais algum preguente? Vamos transformar essa Hyper Beast aí numa skinzinha mais daorinha, vai? Qual? Vamos de safe. 30 dolinha, 30 dolinha. 30 dolinha? Só escolher. Tem um Hyper Beast melhor... Ah, Hyper Beast melhor ali, ó. Tem uma intergralha, ó. É. Colocar uma maquiagenzinha, deixar ela mais bonitinha ali na Hyper Beast. Aí, ó. Bora, vai. E dale. Essa daqui acho que é uma food test. É, deu ruim, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Beleza, beleza. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. 96 dólares. Quanto que a gente tá de saldo? Você tem 124, você tem 90 dólares pra tirar 60. Tá, vamos lá, velho. A gente consegue, velho. Vamos... Essa Liker aí, abre 4 dessa Liker aí, velho. 4 Liker. Mano, essa caixa... Essa caixa... Eu curto muito essa caixa, velho. É a caixa que eu mais vim escutar e falar que eu não pôr essa falca. Na moral, cara. Mano, essa caixa é muito boa, velho. Eu curto demais essa caixa. Nossa, bem que bom dia. Nossa, olha aí, sanduíche de nobre. É, não deu ruim. É, deu muito ruim, na verdade. Sim. Não, beleza. Vamos... Ô, sabe umas caixas? Essa Best in Class, Best in Class. Abre uma dela. Pra mim, mano, essa caixa, se você tiver sorte, pra mim é a melhor caixa do jogo. Essa caixa é boa, velho. Mano, tudo que de cara do CS tem nela, cara. Tem uma skin cara. Olha... Meu Deus! Bora! Meu Deus do céu. Nossa, velho. É, praticamente pagou. Qual agora? 74 dólares. Cara, vamos... Vamos naquelas estima lá de novo. Vamos naquelas estima. A quarta. Essa GG aí, ó. Vamos na GG. Quantas? Dá ali três dela. Três. Vamos ver se o Impor tá... É a sorte. Bora, bora. É... Mano, uma kill confirmed seria legal, né? Porra, uma Dragonfire ali também dá pra vir, hein? Será? Zolate sem Dolinho? Podia vir ser Dolinho sem Zolate. Acho que veio, acho que deu uma. Deu elas por elas, não deu não, não. Deu sete? Ah, praticamente. Cinquenta e dois. Mais ou menos. Cara, dá uma sugestão aí, dá uma sugestão aí, pô. Vai, vamos ver. Ah, eu tentaria uma Bumbum. Pode ser, vamos lá. Dá-lhe duas dela. Duas, bora lá. Duas. É uma caixa barata, só que tem muita chance de vir Imperatriz e pronto-size dessa caixa. Boa. Nossa. Não sei se vai chome aqui aí. Pode pagar. Acho que paga, né? Acho que paga. Ah, pagou, pagou. Pagou a morra, pagou. Pagou bem, pagou bem, tá bom. 43. E lembrando, se você que é novo, não sei se você já percebeu, já percebeu que todos os kits que você tira aqui do site vem mais cara fora? Sim, sim. É um profit, é, profit atrás de profit, né, velho? Se liga, deixa eu te mostrar um negócio aqui pra você, pessoal. Eu tirei ontem de ontem, deixa eu te mostrar aqui, ó. Isso daqui, 256 dólares, ela veio 2 mil reais na Steam, cara. Que isso? Veio Star Trek que veio? Não, veio pouco usada, só que ela tava 1.980 no preço de comenda. Nossa. É, mano, se você for esperto aqui, você profita muito, cara. Profit. Ah, eu tenho uma caixa que eu gosto muito dessa Eco First Buy aí, ó, da L4 dela. É, mano, essa caixa, essa caixa, uma época que eu abri tanto dela que eu consegui tirar uma Blaze nela, só que tipo assim, depois que eu tirei a Blaze, eu nunca mais profitei dessa caixa, juro pra você. Acabou, gastou a caixa. É, nunca mais veio Profit. É bizon aí, eu não sei se... Pode ir 30 dólar, pode ir 30 dólar. Não veio, né? 3? Ó, vamos naquela, desce um pouquinho, do lado da Eco, é a Isamu e depois a gente vai na do Pedrinho. Vamos ver a Isamu. Umas duas da Isamu. Isamu é God também, velho. Se der bom, a gente vai de uma, vamos ver. Pra mim, essa é a nossa faca mais bonita do CSGO. E ó, que eu não gosto de Gut. Gut Fade? É, a Gut Fade é muito linda. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Deu bom pra caramba. É, ia dar melhor se fosse antes, mas tá bom. Mas Profit, Profit é Profit. Vamos na do Pedrinho agora, então. Quantas? Ah, umas duas também do Pedrinho. Eu acho que ele já bateu a meta, hein, guys. Certeza que ele já bateu. Será? Já. Certeza. Hum, né, duas famas. Pode ser que... Vai deveria do valor. Opa, é. Tá, uma não valeu nem um pouco a pena, mas uma... Mano, vamos abrir uma... Cadê a... Aquela... A Covert. Covert. Cadê a Covert? Vamos uma da Covert, então, pra ver. Beleza. Ó, eita, esse daqui se deu mal. O que é isso, mano? Esse cara aqui perdeu dinheiro. Nossa, ele tá chorando, hein. Esse cara aqui tá chorando. É, esse é o Chantico. Nossa, podia passar, né, velho. Se passar. Ah, mas podia passar pra Lightning Strike, velho. Vamos de uma da WTF Jason. Bora. WTF Jason. Essa caixa é uma caixa que quase ninguém abre, cara. Vou te falar. Muita gente nem sabe que existe. Eu acho que é uma caixa da hora, velho. Mano, eu não acho essa caixa muito da hora por causa da câmera. Vem muito ela. Vem muito essa, cara. Esse skin, cara. Na moral. Mas essa flip se você tirar também, velho. Céu. Ah, e tem esse R8 do cacete aqui. Chora. Choramos, choramos. R$0,67. Mano, vamos de aprimoramento nesse... Quanto que a gente tá no saldo? Vamos ver quanto que a gente tá. Tamo com R$195. Você bateu a meta. Ah, beleza. Então vamos... Vamos escolher a sua skin. Beleza. Vamos prometer uma skin de R$30 pra você. Você vai ganhar uma skin de R$30. Pode. Na verdade, vamos deixar aqui R$35. Vai. Escolha a skin que cê quer, cara. Gás, só não vou dar uma skin mais cara porque não depende só de mim, tá ligado? Não, é. E futuramente eu dou um brinzinho melhor pra ele. Já é muito, já é muito. Escolhe aí. Qual que cê quer. Tem essa imog, tem M4, tem essa alp. Essa glock é bonitinha. Pera aí, vamos fazer isso. Deixa eu vender primeiro aqui, né? Que pra gente poder ter saldo de fazer o contrato. Beleza. É R$35. Tá, beleza. Vamos nessa container de Breach aí. Vamos ver se isso vem. Vamos fazer o seguinte só. Vamos ver se porque... O que eu faço quando eu vou tirar uma skin aqui? Você já aprende. Ah, você já viu quanto que vale mais ou menos. Exatamente, porque se ela... Vamos dizer assim. Ela sempre vem mais cara, tá? É, pode ser. Ah, então coloca R$30 ali mesmo. Não, não. Relaxa. Normalmente ela vai vir R$40 pra você, entendeu? Já aprofita um pouco mais. Se ela vir R$34 não compensa aceitar e a gente tenta outra. Sim. Beleza, beleza, beleza. Você já ganhou uma skinzinha top. Vai, vamos tentar ela aqui. Mano. Dá-lhe que dá, né? Impossível não vir. Ah, impossível. God, God. Vamos solicitar ela aqui. Vem, velho. Boa, velho. R$34. Eu nunca tive essa opa. Eu te falei, nunca peguei essa opa na mão, velho. Nunca vi ninguém com essa opa. Deixa eu já anotar ela aqui. Vamos esperar ela chegar e vamos olhar como que ela tá dentro do jogo. É, ela tem que vir no mínimo fio de teste, né? No mínimo fio de teste. Pra valer a pena. E, pessoal, seguinte. Seguinte. Vamos fazer uma outra coisa aqui. Primeiro de tudo, vocês vão ter que fazer duas coisas. Dá like nesse vídeo, se inscrever, comentar aí. Comenta qualquer coisa. Depois vocês vão vir nesse vídeo do Pimp aqui. Conheça todos os skins que se você chegou ou forem feitas. Vocês vão vir nesse vídeo do Pimp aqui e comentar a hashtag VimPeloPandão. Todo mundo que vir aqui no vídeo do Pimp comentar e vir no meu, eu vou chegar junto com o Pimp. Vou pegar todo mundo que fez isso e a gente vai sortear umas skins pra vocês. Vamos pegar uma skinzinha aqui. Top pra sortear. Calma aí. Vamos pegar uma skin de R$10, vai. Já são de R$60, top pra caramba. Porra, já, mano, muita coisa. Vamos ver aqui uma... Posso dar a minha sugestão? Sim. Esse vídeo aí é os vídeos das skins brasileiras. E, mano, essa Alp Mortis aí, ó, é uma skin BR, tá ligado? Vamos dar ali nessa Alp Mortis aí, velho. Sim, bora. O pessoal merece. Essa Alp é bonita, hein, velho. Veio. Opa, veio. Não veio nada. Nossa. Trovou, trovou. Ó, chegou testado em campo. Master Splinter. Vamos ver o float dela pra aceitar? Guys, isso daqui é do Pimp e eu vou dar uma assinada. Ela veio de teste de vegode. Eu vou dar uma assinada nela pra ele, tá? Sim, mano. Essa aí não sai do meu inventário mais nunca. Ó, não, mas se você precisar vender, não tem problema, cara. Mano, imagina que eu tô te dando dinheiro. É o que eu falo pra todo mundo, cara. Esse negócio de se apegar a ski não dá certo. Ski é dinheiro. 220 reais, cara. 220 pontos. God pra caramba. Ela veio mais, cara. Ela veio 40 reais, cara. Profit atrás de Profit, velho. CS Bonet é bom, velho. É foda. Não tem como, velho. CS Bonet é o melhor. Bora lá pegar o Pimport de vocês. Ah, tá bom. Você é louco. Cara, só que faltava. Uma semaninha participado do SuperTable. Lembrou, até esqueci desse trade ban. Ela veio Star Trek testada em campo. E, ó, lá lá. God. God pra caramba. E ela vale quantos. Prezentão, velho. Ela valeu uns 60 reais essa... Ah, daí pra mais, eu acho, hein. Ela vale 51 reais, tá bom. Humilde, humilde. Humilde. E, mano... Pra vocês, é uns 50 reais no bolso de graças. 50 reais de graças. Se não gostou dela, vende, compra o mesquinho, tá ligado? Bem top. Valeu, Pimport, por participar aí, cara. Deu profetizão em cima do bônus aí, né, cara? Em cima do Depostado, pelo bônus. E, mano, se você é youtuber e quer participar aí, mano, cola aí, mano. Só me chama aí pra gente gravar, não importa. Se você tem 10 skins, se você tem 1 milhão. Claro, se você tiver 1 milhão, acho que você não vai querer gravar comigo, mas tá ligado? E vou falar pra vocês, rapaziada. Dá like aí no vídeo do Panão, mano. Deixa o like, comenta aí. Porque, mano, o cara é foda. O cara me ajudou, velho. Ele me conheceu... De um vídeo do cachorro, né, que você me conheceu? Sim, sim, do vídeo do cachorro. E, mano, ele colou na minha Twitch, velho. Ele fez uma donation lá, mano. Ele dá... E toda essa força pra quem tá começando, mano, é muito importante e motiva muito mais a começar. Se eu cresci um pouco... O pouco que eu cresci na Twitch já foi graças ao Panão, mano. Muito obrigado, Panão. Agradeço demais. É nóis, mano. É nóis. E, guys, sigam ele na Twitch. Se inscrevam no YouTube aí. E é isso, cara. Boa sorte no sorteio. Lembrando, comentem nesse vídeo aqui o que você quiser. Junto com o seu Trade URL. E vem no vídeo aqui do Pimp aqui. Se inscreva no canal dele que a gente vai verificar se tá inscrito. Ativa o sininho aqui. Não esqueça de ativar o sininho aqui no canal do Pimp, porque o YouTube não divulga, cara. Deixa o like aqui, se inscreva. E, mano, comenta aqui. Hashtag me pelo pandão. Mais 3 de URL. Bem nóis. É aquilo, velho. Ah, o sorteio. Beleza. Divulga pro amigo seu. Eu sei que você quer ganhar o sorteio. Eu sei que você quer que menos gente participa. Mas, cara, pensa comigo. Se você divulgar o canal dele crescer, meu canal crescer, mais sorteio vai ter pra você. É mais sorteio. Exatamente. Ah, e uma coisa legal que eu vou falar pra vocês na Twitch. É igual na Twitch minha. Eu faço sorteio pros meus subs, né? E, assim, eu sempre vou aumentando a meta. E quanto mais eu vou aumentando a meta do sorteio, mais a skin vai ficando mais cara, entendeu? Sim, sim. Então, mano, quanto mais a gente cresce, rapaziada, quem faz vídeo ou quem faz stream, mais vocês têm chance de ganhar skins, entendeu? É que o pessoal fala muito, né? O pessoal fala muito, é... Ah, virou patrocinado por dos humildes, guys. Mano, o pessoal não tem ideia o que é se gastar 2, 3 mil reais por mês do bolso pra gravar vídeo, cara. O presentão do Pimp tá aí, guys. Daqui uma semana, dia que ele vai dar dia 11, eu vou gravar entregando esse skin pra ele, beleza? É nóis, é nóis, né? E é isso, guys. Se vocês gostaram que o Pimp tá aí no canal, comente aí que eu trago ele de novo aí. Semana que vem fazer mais um desafio, ele ganhar mais uma skinzinha bem top. E sorteio pra vocês e, guys, também o Pimp faz live lá. Eu faço tudo. Tô fazendo live, voltando a fazer live agora. Tem loja aí nas duas lives lá. Quem quiser ganhar skin de graça, assiste lá, deixa o live, vira sub lá. E utilize o código amigo, porque isso tudo é graças ao sessigo.net, né, cara? Você viu. Você viu o que o código fez, vai fazer, né? A gente já começou o vídeo já estourando numa Full Injector, né? Demais, cara, demais. E, mano, é o seguinte, lembrando a vocês. Site de aposta tem muito aí. O único que tá desde 2013 é o sessigo.net. Beleza? Valeu. Falou. Fui. Valeu, rapaziada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma